Olá família, olá tropa, como é que estão vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vamos fazer aquele rolê noturno com a dica da McLaren, valeu? Dicas de moto, muito show de bola, um vídeo curtinho, eu creio que vocês vão de gostar quando o YouTube começar a recomendar, valeu? Vamos para a dica de motos hoje, muito show de bola nessa noite, 21 de 2 de 2022, com a McLaren zona do canal aí, olha só que top. Uh, rapaz, XRE zona, trezentona aí, uou, bonita né tropa? É nóis, agradeço a Deus por tudo, vamos que bora. Vamos que bora tropa, vamos que bora família, mais um rolê da noite, top demais. É isso aí tropa, o rolê parceiro da noite, está com dicas para a McLaren do canal, dicas para a moto, valeu tropa. Estamos fazendo algumas dicas para a moto aí, espero que vocês curtam, gostem, com a nova forma de fazer a filmagem, pegando um pedaço do painel da McLaren. E as dicas para a moto de hoje, que nós estamos para fazer agora, vai ser o seguinte, vai ser algo bem simples, mas com muita serventia, é para quem está iniciante feito eu, quem é amador feito eu na moto, valeu? É, é o seguinte, quando a gente está com a moto tropa, a gente enfrenta vários trânsitos no dia a dia do cotidiano, né? E um dos trânsitos que a gente enfrenta é engarrafamento, corredor, e o trânsito parado, o trânsito fluindo, vários tipos de trânsito. Pois a minha dica marota nesse vídeo curtinho é a seguinte, quando você estiver no trânsito, que nem eu estou aqui, se tiver um fluxo de carro em uma certa quilometragem, suponhamos que o trânsito está fluindo a 40, 50, 60 km por hora, sem estar parando, sem farol, nunca fique atrás do carro tropa, nunca fique diretamente atrás do carro. Como assim Marconi? Diretamente que eu digo é, o carro está em 40, você fica a seus, sei lá, 5 metros, 8 metros atrás de um carro, que é uma distância muito pequena, diretamente atrás mesmo não, sempre ande que nem eu estou andando aqui, próximo a faixa. O carro está andando na faixa dele e a gente fica perto da nossa, a nossa faixa, por enquanto, tem sido essa faixa, a faixa onde fica a faixa da pista mesmo, faixa amarela, faixa branca, eu estou falando assim tropa, porque está bem apertado o capacete, valeu? Estou com um boné, esqueci de tirar o boné, mas está dando para fazer. Ou seja, fique sempre aqui no meio, quando não tiver carro nenhum, se tiver muito carro tropa, aproxime-se um pouquinho aqui da faixa, porque desde quando eu comprei a minha primeira moto, quem foi me buscar, me levar lá, foi até meu pai com o carro, e meu pai ele gosta muito de fazer assim ações, ajudar o pessoal quando estão precisando, e o que aconteceu, ele deu uma parada, assim, muito rápido, inesperadamente, para um ônibus que estava aguardando ele, o ônibus aguardou no cruzamento, quando ele viu, ele inventou de frear de vez para o ônibus passar, e a minha primeira moto, o primeiro momento de uma moto, você, é, acabei de tirar da concessionária zero, não tinha a regulagem do freio do jeito que eu gosto, embreagem, nada, sabe o que aconteceu tropa? Eu, quase que eu bati atrás do carro, quase um, foi um cabelinho de sapo, que eu desviei, chega o guidão aqui, minha mão aqui, ó, que eu estou passando, chega, foi bem juntinho do carro, aí eu consegui parar, bem próximo dele assim, e disse, meu Deus do céu, olha só, aprendi mais uma, pronto, a minha lição foi essa, eu já fui pegando a moto, já acontecendo na prática, e o exemplo para mim aí, valeu? E já passo para vocês aí, quem, como eu disse, quem formador feito eu, estiver começando, nunca fique em cima de um carro tropa, e até o carro mesmo, um carro com outro, nunca fique em cima de um carro, sempre tenha uma distância favorável, porque a moto não é tão bom ficar em cima do carro também, Outro ponto, é, a moto, ela são dois pneus, duas rodas, são dois freios, o carro geralmente são quatro pneus, quatro freios, ou seja, a freagem de um carro é mais rápida, é, ela para melhor do que uma moto, Marconi existe ABS, bem, existe ABS, mas se você for que nem eu, a maquilarizona aqui, não é ABS, né? Alguns não tem a disco, é trambou, aí fica mais, é, o freio, o mais difícil do freio acionar, né? Mais rápido, aí essa dica aí, marota, da noite, e já emendando aqui, com esse rolezinho aqui que a gente está dando, eu vou fazer a volta, tropa, porque o tempo está chuvoso, e eu estou indo para casa, descansar, e amanhã temos mais, se Deus quiser, hoje é 21 do 2, 2022, aproximadamente às 10 e meia da noite, e, eu agradeço a Deus por tudo, nesse passeio, nesse rolê, maroto, de dicas de moto, eu já deixo o salve aí, abençoado para todos do canal, saiba mais você tudo um pouco, para os novos que estão chegando também aí, que estão entrando de capacete, de paraquedas ou sem paraquedas, sejam bem-vindos, o meu, muito obrigado por você estar aí, nos acompanhando, fazendo o canal aí, crescer, para a glória de Deus, e coloque nos comentários aí, tropa, você que ainda não viu o rolê da manhã, matinal, esse é o novo método de vídeo, mostrando um pouco do painel aqui, com o guidão, uma dica do nosso amigo Marcos, ele colocou no canal aí, essa dica, estamos tentando fazer acontecer, porque eu faço vídeo com o celular, não uso câmera ainda, a câmera GoPro, por exemplo, ela nos dá, a proporção de imagem, transversal, bem legal, que pega do tanque aqui, até um pouco assim, do céu, e enquanto que eu não tenho ainda, vou tentar fazer do jeito que eu vou conseguir, valeu? Para a glória de Deus, aí coloque nos comentários aí, se está melhor assim, ou se está melhor do outro jeito, valeu? que a sensação de pilotar a McLaren, parece que assim fica melhor, é nóis, salve maroto para todos, e que Deus nos abençoe, a paz do Senhor, é isso aí tropa, como é bom andar de moto, e vem com o Marconi, estamos quase finalizando este vídeo, vou quebrar nesta rua aqui, todos os dias tropa, vídeo no canal, valeu? finais de semana live, na igreja, IBL Recife, pastor Alexandre, e família mais linda do Recife, e vamos fazer o canal crescer tropa, para trazer melhorias do audiovisual, para a glória de Deus, valeu? O Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará, nada me faltará, Salmos 23 da Bíblia Sagrada, agradeço Deus por tudo, nos dê uma noite na paz, tranquila, reparadora, e quem está indo trabalhar, é um excelente trabalho, e estamos juntos, finalizando aqui o vídeo, valeu, é nóis, fui, uhul, olha aí, metralha lacão, fui, fui, fui,